Vamos falar sobre quais são os alimentos ou suplementos, muita gente pergunta, né? Que aumentam nossa potência na utilização do cérebro, ou seja, dão aumento da nossa performance cognitiva, cerebral como um todo. Esse é um tema extremamente longo, é muito longo, é muito profundo. E esse é um tema que eu vou acabar discutindo lá com um grupo de alunos do meu curso online. A gente tem um grupo só dos alunos que estão fazendo o meu curso online, chamado Segredos para uma Vida Longa. Nós temos um grupo fechado no Facebook e ali a gente consegue se aprofundar um pouco mais, até porque já são pessoas que já têm uma base de entendimento maior, tendo em vista, estão assistindo minhas aulas e estão entendendo mais sobre os alimentos, a ciência da nutrição. Então eu vou tentar resumir para vocês aqui. Normalmente, nós temos que pensar não aquilo que nos leva a ter melhor capacidade, mas tudo aquilo que está nos atrapalhando. Geralmente, não é só a falta, mas principalmente o ruim que está em excesso. Basicamente, para a gente conseguir ter um bom funcionamento cerebral, nós dependemos de um substrato, que é quase escasso hoje, tendo em vista a demonização desse macronutriente nos últimos anos. Nós precisamos de gordura. Sem gordura de boa qualidade, sem o que tem dentro do ômega 3, o que tem dentro do ômega 6, sem gordura, sem o alimento que naturalmente tem gordura, não tem a mínima possibilidade de termos o melhor que o nosso cérebro poderia prover para nós. Existem inúmeros estudos mostrando que as mães que fazem suplementação, que deveria ser obrigatório, mas já é recomendável fazer aqui no Brasil, fora do Brasil já é obrigatório há muito tempo, que fazem suplementação com o ômega 3 ao longo da gestação, os filhos apresentam uma cognição mais avançada, mais acelerada, melhor. Assim como as crianças que fazem uso também de suplementação com o ômega 3, ou então tem o hábito de ingestão de alimentos ricos em gordura, em gordura de boa qualidade. Obviamente, meus alunos sabem que existem diferentes tipos de gorduras. Então, o básico para ter saúde mental, a ingestão de gordura de boa qualidade. Ah, gorduras de qualidade estão nas oleaginosas, no peixe, em algumas outras carnes de alguns animais, linhaça, chia, enfim, essas gorduras naturais, gema do ovo, a gema do ovo, então é importantíssimo. O fato é que esse é o principal erro das pessoas, o que eu enxergo. Estou sem a minha piora da cognição, estou piorando a minha memória e tal, mas não está dando o básico. O básico é o grande alimento do cérebro, que é a gordura. Além disso, existem os atrapalhadores. O que atrapalha muito o funcionamento do cérebro? Os açúcares. Então, os carboidratos de má qualidade, ao contrário do que você pensa, se eu preciso do açúcar, de algum pão, alguma coisa, para ter energia mental. Toda vez que você tem isso, você está deixando o cérebro mais feliz, porque está recebendo uma droga. Mas, em compensação, felicidade não representa concentração. Eu fico mais aliviado, tenho essa sensação da droga, porque o açúcar atua no mesmo local do que a cocaína, do que a heroína, e fico mais feliz, mas o meu foco piora ainda mais, porque o açúcar no cérebro faz com que uma reviravolta aconteça, secreção pelo pâncreas de insulina, para tentar remover esse açúcar do sangue e tirar esse açúcar logo, para que não se concentre em grande quantidade, principalmente a nível cerebral, que ele acaba sendo bem deletério. Tal é o perigo que os diabéticos têm aí das hiperglicemias, da hipoglicemia, por isso que nós temos que cuidar mais de perto desse sistema. Falando do básico, que são os macronutrientes, esse é o principal erro que eu vejo acontecer. O que a gente precisa mais para ter boa qualidade e performance cognitiva? A boa noite de sono reparador. O trabalho de casa, eu vejo assim, a maioria das pessoas estão em busca, eu preciso melhorar a memória, a cognição. Mas está fazendo trabalho de casa? Não está tomando água? Porque o cérebro é constituído quase inteiro de água e gordura. Está comendo gordura? Está tendo um bom sono reparador? Está cuidando do estresse? Está pensando em fazer, em aprender a meditar? Então, não adianta a gente ficar procurando uma pílula mágica, não vai acontecer. E aí a maioria dessas pessoas caem o quê? Na Ritalina, do Venvan, esses remédios. Por quê? Porque não fizeram trabalho de casa. Simplesmente porque não fizeram trabalho de casa. Porque se fizesse, aí sim ia poder dizer, ah, não, agora estou no ápice do que eu posso ter de saúde mental. É claro que além disso, nós temos vários outros atrapalhadores, não só isso. O excesso de informação, o excesso de celular, uma síndrome que é muito bem categorizada por um outro médico psiquiatra, que ele fala assim, a síndrome do pensamento acelerado. Não é déficit de atenção. São as pessoas pensando em mil coisas ao mesmo tempo e não prestando atenção naquela pessoa que está na frente. A pessoa que está com alguém na frente está no celular. Pô, eu não lembro que ele me falou, mas claro, estava no celular e estava com outra pessoa, não prestou atenção em nada. Nem no celular e na pessoa que está na frente. O trabalho de casa é o principal. Não busque pilas. Agora, é claro que existem micronutrientes que são fundamentais. Eu preciso, por exemplo, de bons níveis de zinco. Onde é que eu consigo? Oleaginosa. Eu preciso de bons níveis de complexo B, de ácido fólico. Do folato, na verdade, que é o que tem nos alimentos. Eu tenho nos vegetais. Eu tenho nas carnes. Eu preciso de bons níveis de ômega 3, como eu disse, que daí já é uma gordura. Eu preciso de B12. E eu preciso metilar essa B12. Para aproveitar a B12, não basta só eu ingerir, principalmente nas proteínas animais, principalmente, não necessariamente. Mas eu preciso também um processo de metilação que depende da acidez do meu estômago. A pessoa está tomando um antiácido lá, porque está se alimentando mal, está com excesso de leite, de farinácido e tal. Tem queimação ou tem refluxo, acha que está com excesso de ácido, quando na verdade é a alimentação que está ruim. E aí ela perde a chance de aproveitar a cobalamina, que é a B12, e metilar ela emetilcobalamina, que é fundamental, senão a gente não consegue aproveitá-la. Geralmente são os nutrientes mais importantes. É claro que tem outros aminoácidos que são importantes. Hoje existem até estudos conduzidos, mostrando melhora também de capacidade cognitiva com aminas, como a creatina. Os hormônios são fundamentais para o cérebro. Não há melhora de cognição sem bons níveis de testosterona, bons níveis de estrogênio. E claro que mulheres e homens, cada um na sua oscilação, bons níveis de DHEA, bons níveis de pregnenolona, que é o hormônio, que a gente apelida o hormônio da memória. Então, vocês estão percebendo que não vão encontrar uma pílula miragrosa, mas sim uma estruturação dos seus hábitos de vida. E aí sim, claro que alguns suplementos que podem potencializar isso, até inclusive alguns fitoterápicos, como o ginseng siberiano, que podem ajudar a isso. Como eu já disse para vocês, no meu curso eu consigo aprofundar isso e com os alunos um pouco mais, porque eu tive que falar de gorduras e aí precisa entender as diferenças de gorduras, de suplementos também. A curcumina, por exemplo, ajudaria, mas a qualidade, as diferenças de qualidade, o momento do dia que deve ser ingerido, qual o melhor aproveitamento pelo corpo, mas acho que como um todo vocês conseguiram ter uma boa ideia da complexidade desse tema para não caírem nessas diversas ciladas que vocês acabam caindo pela internet.